Olá, gente! Eu sou a Rafa Fustan, da Mina Comprava Livros. Eu vim aqui hoje como autora contar pra vocês como é que foi publicar meu primeiro livro na Amazon. Eu sei que eu já falei desse livro muitas vezes pra vocês e vão continuar me ouvindo, porque afinal, se eu não falar do meu livro, quem irá falar? Bom, vocês podem falar também. Eu vou entrar nessa etapa daqui a pouquinho. Bom, Palácio de Areia é o terceiro livro da antologia Femme Fatale. São histórias independentes. Você pode ler no Kindle Unlimited. Você pode comprar. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na caixa de descrição de todos os meus livros. E, por favor, mais uma vez, eu imploro a vocês que se vocês lerem, por favor, avaliem na Amazon, no Scoob, onde vocês puderem, porque é sempre muito importante pro autor. E eu também vou explicar por que é tão importante pro autor. Publicar um livro independente pra mim foi muito, muito, muito estranho, porque eu sempre acompanhei o trabalho de vários autores que vão no evento da menina, que eu entrevistei em outros eventos, e eles sempre falaram sobre a Amazon, sobre publicar na Amazon, mas eu diretamente, quem conhece a minha história, sabe que eu nunca pensei em ser escritora, eu acabei virando. Escrever pra mim é uma delícia, mas eu sei que eu não sei de tudo, eu sei que as minhas histórias não são nenhuma obra-prima, e são obras de entretenimento apenas, tá? Eu tento colocar algumas coisas que eu gosto nas minhas histórias pra serem histórias mais leves. Esse é o meu motivo pra escrever. É por isso que eu gosto de continuar escrevendo. É importante abordar temas mais pesados? Sim. Nessa história, eu abordei política, corrupção. Por quê? Porque eu moro no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e o Sérgio Cabral quebrou o estado, deixou a gente em recuperação fiscal. Ele, o governo do pesante, já vinha de muitas roubadeiras, mas a dele foi a mais impressionante. Então, lendo duas biografias... Eu li primeiro uma biografia sobre ele, eu fiquei muito impressionada. E aí, depois, como a gente estava combinando quem faria o quê e tal, e eu caí, caí, né? Eu acabei escolhendo as irmãs de Frozen, e elas são rainha e princesa, então eu pensei, bom, vou botar elas como filhas de um governador, um pouco mais jovens e tal, e encaixou direitinho na história. Eu já vi algumas avaliações, algumas pessoas que estão no Scooby falaram que não curtiram muito e tal, que não acharam... Gente, livro é igual filme. Você pode... Eu falo pra vocês de filmes aqui direto, principalmente filmes, e vocês falam, ah, esse filme não funcionou pra mim, esse filme eu odiei, ah, Rafael, eu odiei. Aí eu disse, ah, eu amei e de repente eu não gostei. Gente, tá de boa. Não tem certo e errado. O que a gente não pode é ficar ofendendo as pessoas. Tipo, por isso que eu não faço muitas vezes, muitas vezes, na verdade, eu não faço resenhas de livros nacionais onde eu não tenha curtido. Por quê? Porque eu acho que eu posso ofender o autor. Eu sei o trabalho que é pra criar aquela história, e quanta pessoa se esforçou. Pesquisou pra aquele trabalho estar ali pronto pra vocês lerem. Gastou, né, diagramou e tal, essas coisas todas. O Independente, como eu publiquei agora, é bancado pelo próprio autor. Não tem nenhuma editora por trás. Então, por exemplo, eu não sei fazer capa. Eu paguei a capista. Eu não sei diagramar. Eu paguei a diagramadora. Eu não sei, não faço a minha revisão própria. Paguei um revisor. Então, assim, três profissionais entraram, né, pra esse livro chegar até vocês. Não é barato, não deve ser, porque é um trabalho realmente que tem que ter um valor, porque a pessoa tá perdendo seu tempo ali, né, tá gastando seu tempo, melhor dizendo. Então, assim, por favor, se vocês forem publicar qualquer história de vocês na Amazon, revisem, revisem muito, façam uma capa que vocês achem. Por exemplo, tem capa que você compra em banco de imagem. Tudo bem, Rafa, eu tava dura, eu não tinha como pagar, beleza. Mas, banco de imagem que a pessoa não mexe quase nada, fica igual outras capas que a gente já tem. Então, às vezes, confunde o leitor se aquele livro é seu ou de outra pessoa. Então, eu tive essa preocupação também. A capa do livro foi a Lola Salgado que fez. A Lola, ela é escritora também, é da HarperCollins, tem livros aí publicados. É, da Amazon, ela tem várias avaliações, vários livros super bem vendidos. A Lola é famosa, mas ela é uma ótima designer também. Ela é capista e ela fez a capa do projeto inteiro, será a Lola. Eu revisei com a Clara Savelli, que também é escritora, lançou aí As Férias da Minha Vida pela editora intrínseca, Mocassins e All Star. Ela foi a minha revisora. E a diagramadora foi a Clara Alves de Conectadas. Todas elas são da Increase, Conectadas, a editora seguinte. Todas elas são escritoras e também fazem frilas dentro desse projeto. Então, esse projeto foi um pouquinho amarrado, porque eu tinha que fazer as capas, né, parecidas. Tinha que, é, todo mundo pra ficar mais ou menos o mesmo feitiço, o mesmo diagramador e o mesmo revisor. Mas você pode escolher a pessoa da sua confiança e tal, que cobre um pouco mais em conta, mas só preste atenção muito que às vezes o barato sai caro e você vai receber avaliações péssimas por causa de revisão, erros de português, coisas que são, né, fáceis, assim, de pegar e que não valem muito a pena. Então, imagina que a pessoa vai dar R$5,99 no meu livro, são R$6,00. É um valor pouco, é. Mas ela tá dando esse dinheiro que ela tem. Ela poderia estar comprando, sei lá o que, com R$6,00 hoje em dia. Ela poderia estar comprando um salgadinho. Não sei, não sei se dá esse valor, né, porque o salgadinho tá tão caro. Mas, enfim, poderia comprar uma bebida pra ela, um mate, uma Coca-Cola. E aí, de repente, ela tá me dando esse dinheiro para ler a minha história. Ela tá também gastando disponibilizando o tempo dela. Se ela abre aquele livro, o livro tá mal revisado, gente, mal escrito, é uma coisa também que aí depende da sua avaliação. Por quê? Porque você pode não gostar. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu sou muito fã da Thalita Rebouças. Eu adoro o jeito que ela escreve. Eu sei que milhões de brasileiros também são. Mas eu tenho amigas que nunca gostaram de Thalita Rebouças, nem quando eram mais novas. Odeiam e não leem de jeito nenhum. É uma escrita mal feita? Não é. Mas não é pra pessoa. A pessoa não gosta, é igual filme, igual livro. As pessoas, às vezes, não gostam dos temas, ou não gostam daquele escritor, daquele determinado ator. A gente não vai conseguir mudá-las. Outro ponto que, pra mim, foi muito importante, que eu tive que aprender muito, como mexer lá dentro do KDP. Porque quando você tem uma conta na Amazon, eu tinha já a conta da Amazon de comissões, que eu sempre falo pra vocês, gente, se vocês comprarem, compram aqui pelos meus links, e tal, que eu recebo uma pequena comercial. E é muito pequenininha mesmo. Eu nem sei o valor, mas, por exemplo, eles só pagam quando vem 30 reais. Eu acho que eu recebo 30 reais duas vezes ao ano. É muito pouco, assim, o volume também, as pessoas que compram pelos meus links, pode ser também, mas é muito pouquinho. Já o livro, a gente tem ali o KDP, e aí a gente pega, tem que botar no formato, pode ser o Word também, mas ela colocou em outro formato, pra subir ali dentro. Então eu tive que subir a capa separado, tive que cadastrar. O número, que é aquele SBN, tudo, que é da Biblioteca Nacional, não tem, porque é e-book. Mas você pode também mandar o seu livro pra Biblioteca Nacional, se você depois quiser transformá-lo. Eu fiz pelo registro de obras, gente. Eu sempre uso o registro de obras pra livros independentes, histórias independentes, como foi a do Natal, como foi a do blogueiras.com, e agora como foi essa. Eu tenho lá o link, tudo certinho, eu faço, eu pago eles por isso. Mas, o pessoal prefere a Biblioteca Nacional. Todos os outros livros, eu acredito que os livros de editora são pela Biblioteca Nacional. E aí tem o formato de você mandar tudo certinho. Bom, o que eu vim conversar com vocês é como foi a minha experiência de subir. Então, assim, eu tive a ajuda delas pra poder entender um pouco como funciona. Eu subi o arquivo, eu esperei... A Amazon explica que são 72 horas, mas o meu arquivo já estava disponível em 8 horas. Então, assim, eu fiquei meio desesperada, porque eu falei, vou lançar no sábado, e eu sei que no do Natal, o pessoal tinha subido e demorou. Eu pensei, gente, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus. Eu falei, será que não vai? E aí vai demorar e eu vou atrasar e eu odeio, né? O problema é ter alguma coisa e não cumprir. E aí eu peguei e falei, caramba, o que vai acontecer? Eu vou pegar o quino... Quando eu peguei o quino, eu já tinha baixado. E eu falei, gente, já estava disponível, na verdade, de me avisar. E 8 horas depois já estava disponível. Então, assim, já estava disponível pra vocês. A gente escolhe se quer que faça parte do Kindle Unlimited. Então, é claro que faz total sentido fazer, porque muita gente, colocar no Kindle Unlimited, pelas contas que elas fizeram, pra mim, ontem, elas falaram que cada página lida dá 0.008, mais ou menos, por mês. Então, você faz esse cálculo de quantas páginas lidas tem, vai aparecer pra você ali, e depois tem o total de vendas. Mas uma coisa que me assustou muito, e que eu não sabia que isso era possível fazer, o que eu nunca fiz, é você devolver o pedido. Então, vamos lá. Você pega o livro, você lê o livro, e aí, você vai ler, e depois não vai gostar e vai devolver, e aquele valor é devolvido pra você. O que eu acho disso? Eu aprendi que, por exemplo, eu fiz promoção pra quem... Os três primeiros que comprassem, né? E segui com a promoção do dia 12 de abril pras pessoas que avaliassem. E aí eu vou explicar por que é importante a avaliação já. E aí eu imaginei, será que uma das pessoas que comprou, me mostrou esse negócio pra ganhar o brinde, e aí depois pegou e cancelou, já foi, sabe, escrito, já foi pensado? Eu fiquei meio assim, sabe, gente? Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, por isso então que a maioria das pessoas fazem através das avaliações. Porque as avaliações são muito importantes pra gente. Por que elas são importantes? Eu já falei sobre isso, sobre avaliar no Scoob e tal, e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês de como é que é avaliar na Amazon, e por que os autores pedem tanto. Quando você avalia um livro na Amazon, aparece tanto pras editoras que estão buscando novos nomes, né? Nossa, olha que esse livro aqui... Não vai aparecer quantos livros foram vendidos, a não ser que esteja no ranking dos primeiros. Mas, poxa, se tem 200 avaliações, 3 mil avaliações, mil avaliações, é um livro que foi muito lido, concorda? E aí a pessoa vai ter aquela visibilidade, e outras pessoas vão comprar baseado no que a pessoa escreveu sobre aquele livro. Então você vai ver lá, ah, gostei de Palácio de Areia, porque tal, tal, tal. A pessoa vai pensar, poxa, vou dar uma chance pra esse livro. E aí isso é importante pro autor, porque no Scoob também acontece isso, só que a diferença é que o Scoob não está vendendo diretamente o seu e-book. Então pro e-book, o que me foi explicado e tudo é que essa importância é maior dentro da Amazon, porque a Amazon, a pessoa vai ver ali qual foi a nota que você deu e como você se sentiu com aquele livro. É lógico, gente, que assim, ah, mas você está premiando a avaliação. Eu não estou premiando, eu já daria de qualquer jeito. Quem me conhece é que eu sou igual um hobbit. Eu amo dar brinde, todo mundo que compra meus livros na lojinha, todo mundo que vai nos meus eventos, sempre tem brinde. Eu amo dar presente, gente, o ano inteiro. Até o pessoal que trabalha comigo, e quando eu compro pra mim, às vezes eu compro outra pessoa, eu adoro. Então assim, não estou fazendo isso pra ganhar. Quem me conhece sabe também que eu não vivo do dinheiro dos livros, muito menos do blog, até porque é um valor muito baixo. mas um grande sonho meu é conseguir pelo menos cobrir o que eu gasto com o blog, com a escrita, com o capista, não tirando do dinheiro de RH ou do dinheiro do meu marido quando eu estive desempregado. Isso pra mim é muito, muito importante. E é uma conta que, por exemplo, você pode escolher lá, se você coloca acima de 5 reais, você escolhe se você quer ganhar comissão de 35% ou 70%. 70% você tem que colocar o livro acima de 5 e pouco, 5,99, que é o valor do meu, já pode. Os livros que são 1,99, a pessoa ganha 35%. O KDP você vai receber depois de dois meses, mais ou menos, depois da conta fechada, e aí dá mais ou menos esse valor pro página ali da 0,008. Se você for fazer a conta, por exemplo, nos três primeiros dias, a gente está no domingo, eu vendi sexta, sábado já é o terceiro. Nos três dias que eu vendi, eu vendi menos de 20 exemplares. Então, menos de 20 exemplares dá 2 reais por exemplar. A cada 6 reais vendido, eu ganho 2 reais. Esse valor, a gente ainda, eu já paguei, lógico, o pessoal e tal, estou devendo ainda o pessoal da diagramação, porque eu vou receber mês que vem. Mas enfim, eu já vou ter pago até receber isso da Amazon. Então, por isso que é importante, porque o autor, ele precisa fazer essa roda girar. E aí, de repente, você pensa, poxa, mas essa pessoa já está desempregada, está escrevendo, você quer a continuação de determinada história. Então, se você apoia esse autor nacional, já que tem autor nacional, a gente tem editoras grandes, eles nem precisam ficar pedindo isso. Mas autores pequenos, como eu, como muitos de nós, eles precisam muito desse apoio de vocês. É fundamental. E mesmo que eles premiem ou não, se você quer que ele continue escrevendo, isso é um incentivo muito grande. Muito, muito grande. Claro que comprar o livro é importante, claro que ler no Piquinho do Olímpico é importante, claro que compartilhar é importante, mas a avaliação também é uma ferramenta muito importante. Outra coisa para fechar esse vídeo, para não ficar imenso, é que o friozinho na barriga de publicar uma história é sempre o mesmo. Por editora ou independente, você quer saber o que as pessoas acharam, senão você mantinha aquela história no seu Word, guardada no seu computador, no seu arquivo. Nem todo mundo vai gostar. E aí, como lidar com as críticas negativas? Eu realmente não respondo, a não ser que seja feita diretamente. Eu vou ver uma avaliação agora no Scooby que foi negativa, tá bom, a pessoa não gostou, não posso fazer nada. Mas, não foi ofensivo, nada, apenas não gostou. Tudo bem. Mas, me incomoda as pessoas que colocam nota muito baixa e não dizem para mim o que foi. Porque, eu preciso saber o que foi da história que não gostou, não gostou de nada, às vezes é legal saber. Se você não for ser ofensivo, ok. Existe a crítica construtiva, que é aquela crítica que te diz, olha, eu acho que ele errou em determinado momento, eu acho que isso aqui podia ser assim, assado. E existe a crítica que ofende, que, ah, sabe que eu não escrevo nada? Ah, que porcaria de livro, eu ganhei meu dinheiro fora, perdi meu tempo. O que é mais difícil acontecer com isso, e que eu sei que vão ter algumas reclamações, toda vez que eu escrevo um conto, tem reclamações de que a história foi muito depressa. Tem algumas reclamações disso. Tive muito na Mafalda, tive muito no, é, no do Natal, nem tanto, né, mas tive no 24 Horas também. O que que acontece? A gente tem uma quantidade X para escrever. É dada uma quantidade de caracteres em que a gente pode escrever. Não é igual um livro que você sai escrevendo, tem alguns cortes, mas você coloca a sua história toda do jeito que você quer ali. Então, muitas das vezes, por ser um conto, as vezes o que eu comento é que tipo, poxa, eu poderia ter sido melhor se não fosse um conto, de repente se fosse um livro. Acho que isso é uma coisa bacana para se dizer. Bom, de resto, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que já avaliou, que já leu, que já comprou. Qualquer um dos meus livros, gente, o Crush de Nova York, teve de graça aí por dois dias, então, muita gente, eu sei que baixou, se vocês lerem nessa quarentena, depois dela, por favor, avalie, é importante. Os meus livros estão todos na Amazon, né, o único que não tem e-book, é o livro da menina. De resto, todos têm e-book, todos, então vocês podem lá, mexer. Vocês vão me perguntar também, mas como é que você conseguiu lançar um livro no meio da pandemia? Já estava programado. Eu estou escrevendo mais duas histórias, as duas são com editoras, já tenho que entregar agora no final de abril, as duas, inclusive. Estou focando bastante nisso, então, estou aqui me virando para poder ter conteúdo para vocês. É isso, o próximo vídeo provavelmente será sobre livro, uma resenha de livro que eu estou lendo, deve ser livro nacional também, porque eu acabei lendo dois, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês têm alguma pergunta para fazer, faz aqui embaixo, que eu vou amar responder vocês, e por favor, continuem avaliando, lendo, e se vocês puderem ler meus livros, eu agradeço demais, 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 demais. Muito obrigada, um beijo grande, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.